Boa tarde, Laura, Ana Laura. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô com sono. Manoel, eu não vou poder ler. Boa tarde, professor, professora. Boa tarde. Boa tarde, Laurinha, Laura, Tauane. Eu estou com sono. Viu, professor? Eu estou com sono de maracujá, de estar acordando cedo. É, eu fui dormir quase meia-doite, preparando aqui as coisas para hoje. Maranja. Aí vai dormir tarde, acordar cedo, aí... É, hoje eu passei, eu disse a tu que ia passando direto. Oi. Ele ia passando direto hoje. Professor? Oi. Oi, Manoel, não vai poder ler. Quem? Fala de que é bom, professora. Boa tarde, professor Marconil. Boa tarde, Anaí. É, a gente... Não, nem livro, nem caderno. A gente vai fazer leitura, viu? Ô, senhora, eu não entendi. Boa tarde, professor Marconil. Boa tarde, professor Marconil. Boa tarde, Samuelzinho. Oi? Geografia e história. A gente vai fazer leitura? Geografia e história. Quarto ano é geografia e história. No livro, eu vou fazer. Primeira correção dos mapas. A gente, eu quero ver os mapas, se vocês fizerem. Isso que eu não fiz. Eu não acredito, Cailane. Ai, meu Deus. Opa, eu vou o culpado. Pra esquecer das coisas. Eu posso ir fazer agora? Não, Cailane. Deixe. Não fez? Você faz depois. Só vem a correção. Eu vou fazer hoje mesmo, assim que eu sair da aula. Tá certo. Olha, que promessa é nívida, viu? Tá em dia, hein? Não prometa. Não prometa o que não pode cumprir. Deixe. Não, eu vou fazer hoje mesmo. Boa tarde, eu vou fazer com a minha família. Boa tarde, Maria Cecília. Oi, Zadão. Olha a minha boneca. Ela tem uma cicatriz. Ela é Xuxa, é? Não, ela nasceu na selva. Eu fiz, cara. Ela criou uma cicatriz aqui, né? Ela criou uma cicatriz aqui, né? Ela criou uma cicatriz aqui, né? Eu não fiz. Eu já fiz no mesmo dia, porque eu pedi pra minha filha imprimir, tá? Tá certo. Depois daqui a pouco você mostra, tá? Rapunzel, jogue suas tranças. É trança ou é cabelo? Trança, cabelo. Ela tem um cabelo grande, mas também tem uma parte que ela... Já tem o cabelo tudo trançado. As duas coisas. Tá certo, muito bem. Agora eu vou pintar, que eu vou... Ai, ai, ai. E qual era o filme hoje da sessão da tarde? Eu liguei ali, mas não consegui ver. Eu fui deitar, aí eu fiquei... Eu fui deitar agora, aí quando eu levantei agora, era três e vinte e sete. Eu fui deitar, tinha propaganda, propaganda. O nome do filme é A Culpa é das Estrelas. Ah, A Culpa é das Estrelas, é ótimo. Professor! Boa tarde, Givanira. É a mãe de Kailani? Diga. Ela tá chorando aqui. Oh, meu Deus! Porque ela disse que você reclamou, porque ela não fez atividade. Deixa eu explicar. Eu acho que eu até já expliquei a Marconi, que eu tô numa correria grande aqui com a minha mãe. Tava acompanhando uma senhora no hospital e eu não tava com tempo de sentar. Eu nem coloquei as atividades ainda no Google Sala de Aula. Porque tá bem corrida a minha vida. Ou seja, hoje à noite eu vou sentar com ela e vou colocar essas atividades em dia. Certo? Certo. Kailani, não se preocupe não, que a gente sabe que você faz as coisas. É porque ela quer fazer tudo na hora certa, só que tem esse porém, que eu não tô com tempo de sentar com ela direitinho. Aí quando você... Quando a tia Gil disse assim que você faz depois, aí você vê a correção e depois você faz. Não precisa estar chorando não, viu? Porque a gente sabe que você faz, que você é aluna nota 10, você é nota 10. É porque ela quer fazer as coisas, mas tem que depender de mim pra fazer, aí eu não tô com tempo. Ela mesmo tá se cobrando, porque eu só ouvi dizer, não, Kailani, depois você faz. Aí ela mesmo tá se cobrando. Mas é o seguinte, é porque... Ela é uma criança que ela se cobra demais. Eu disse, ela, você tem que parar que você é uma criança. É, tem que brincar, tem que ser, tem que estar na época da criança, não pode se avançar muito não. Isso é, ela é... Ela é muito responsável, aí por isso ela se sentiu assim, com o que eu digo, eita, agora não. Ela não vai diminuir nota, porque até mesmo ainda tem tanta qualidade, né? Pra gente... Pois é. Vê, você tem nota boa. Aí eu vou pesquisar, eu vou imprimir, porque ela disse que pode colar, né? É, pode, foi porque... Pronto, eu vou na Longhouse imprimir e vou colar, e na próxima aula ela mostra. Tá certo, ó. Porque na outra aula, a gente fez sobre João Pessoa, sobre a história, foi o que fez. E eu disse, eu fiz a parte de HD, o mapa da Paraíba, o mapa de João Pessoa... Aí ela veio correndo aqui, mamãe desenhou o mapa, eu disse, mulher, pelo amor de Deus, não sei desenhar mapa não, mulher. Mapa não. Não tem pra cima, olha. Pois tá, faça com calma. É, faça com calma. Aí, menina, realmente, às vezes a pessoa tem assim... É, eu mesmo também não sei desenhar mapa não, não sei desenhar, só uma negação em desenho. Verdade. Professor? Pois tá, certo, obrigada, viu? E desculpa atrapalhar aí a aula de vocês. Não, não tem problema não. Diga aí, olha, qualquer coisa, não se preocupe não, porque ela é uma boa aluna, né? Não vai... Tem nota demais, tem nota boa demais. Isso aí não vai atrapalhar não, viu? Verdade. Tá bom. É... A diretora vai estar lá amanhã na escola, sabe me dizer? Olha, ela disse que vai estar só de manhã, na segunda, quarta e sexta. Tá aí, ela... Amanhã é quinta, né? Eu acho que amanhã ela não tá, não. Sei, não. Que ela... É pra eu... Pra ir fazer o pagamento. Ela tem os horários. Eu vou pedir pra ligar pra você pra agendar, viu? Tá bem, obrigada. Viu, Caliane? Caliane, por favor. É, aí você fica tranquila que você tem nota boa demais. Essa atividade... É melhor não andar no quarto ano. É, aí você... Não, não. Você tem nota boa demais. E você, assim... É, faz muito... Faz as coisas tudo em dia, mas só que tem o caso da sua mãe, que ela tá aí um pouco ocupada. Mas você não perdeu o ponto, certo? Aí ela... Você faz... Mesmo atrasado, o importante é fazer. Certo? Não é... Se preocupa com o mundo, viu? Não é... Não é você... Eu sei que você gosta de fazer tudo na hora, antecipado. Mas, às vezes, tem essa situação. Não é só agora. Aí você vai ter que aprender, como todo mundo aqui tem que aprender, que as coisas... Dependem, às vezes, do pai, né? Porque vocês são crianças. Aí, do pai e da mãe, que eu tô falando, né? Aí, vocês vão, assim... Aprendendo que tem que ter paciência. Se não fizer naquele dia, justifica a tia. Aí, diz... Olha, tia, não deu pra fazer, porque minha mãe tava ocupada. Eu pedi ajuda. Mas ela disse que tivesse paciência pra gente fazer. É assim que a gente fizer. Aí, eu mostro a senhora. Aí, a tia Gil. Aí, ela vai pegar, vai dizer... Tá certo. Mostre tal dia, quando fizer. Aí, você pega e mostra, viu? Mas não perde ponto, não. É, e nem... Deixa eu dar uma manhã, senhora. Eu... Professor... Ó, sim. Ô, Laura. Aí, você... Você falou. Ela é a melhor aluna do quarto ano. Não. Todos os alunos são bons, viu? Todos os alunos que eu tenho... São alunos responsáveis. São alunos responsáveis. São alunos que gostam de fazer atividade. Entendeu? Então, são todos bons. No caso dela, foi porque ela se sente, assim, bem responsável mesmo. Ela se sentiu, porque ela nunca deixou de fazer uma atividade. Aí, ela, né? Se sentiu, assim... Esquecida. Sempre esquecida, né? Aí, ela disse, ei, que era pra eu fazer o trabalho. E terminei no fazendo. Aí, o mapa, né? Mas não tem importância não. Isso aí, você já sabe que você já tem nota boa demais. Tá certo? Então, vamos. Vamos, professor. Vai ser... Oi, vai. Diga aí que eu tenho que ir pra outra sala. Já aconteceu uma coisa assim comigo no segundo ano. Eu só tirava nota 10. Aí, como eu ganhei 9 mil, eu estou chorando desespero, meu filho. É, mas 9 e meio é bom. Até 8 é bom. Olha, 8. Eu desespero pra mim, porque eu não tava até acabando. Olha, olha, quando a pessoa tira 8 é bom. Quando a pessoa tira 8 e meio. Acima de 8 é bom. 10 é maravilhoso, né? É verdade. 10 é maravilhoso. Mas 8... Eu só tiro de 8 pra 9. Certo. E às vezes 10. Olha, Jardison. Jardison, não é esse link, não. É o link de Marconi. Já tá aqui. Saia da aula aí. Vá pra sala de Marconildo. Ele já saiu. Aí, pronto. Tá certo? Boa aula aí pra vocês. Vão fazendo. Tia Gil, ela vai fazer tudo. Não perde nota, não conta, nem nada. Tchau. Obrigada por ver. Tchau. Aí, vamos lá, minha gente. Nono ano. Nono ano, não. Quinto ano. Lá vai. Ô, professor. Vocês... Vocês... Tá muito longe ainda de nono ano. É, eu botei nono ano, não sei por quê. Todo mundo aqui lembra que a gente leu na primeira semana Rapunzel, não foi? Foi ou não, Ana Cecília? Sim. Pronto. Aí, a gente vai ler a próxima história de Rapunzel. Rapunzel joga suas tranças. A gente leu o gato de botas. Sim. Sim? Sim. Eu. Pronto. Então, a gente já tá adiantado, porque o quarto ano não tinha lido, tá vendo? Já leu a Bela Adormecida? Adormecida? Sim. Na aula? Na aula? Não. Não. E o gato de bota já leu na aula? Gato de bota já. Já sim. Pronto. Já. Então, cada um vai ler uma história. Eu vou começar. Cada um vai ler uma história, tá certo? Quem quiser ler, quem não quiser. Aí... Tá. Aí, eu vou começar. Você quer ser a primeira, Ana Cecília? Professor, eu não vou querer ler. Por quê? Por quê? Não, você vai ler junto comigo aqui. Você vai ler. Ana Cecília, você vai querer ler? Eu vou botar a Ana Alice. Ana Cecília demorou demais. Ana Alice? Oi, professor. Vamos ler aí. A Bela Adormecida. Lê aí. A Bela Adormecida. É. A Bela Adormecida. Era uma vez um rei muito bondoso e uma rainha muito bela, que se apaixonaram, ainda muito jovens, e se casaram. Vivia no castelo, havia uma fartura, uma fartura e pessoas que lá trabalhavam para servir. Com licença, com licença, professor. Professor. Posso guardar meu material? Pode. Tá. Continua. Havia também belíssimos cavalos, de todas as cores, que pertenciam ao reino. Ao redor do grande castelo cresciam lindas árvores e flores das mais belas espécies. A rainha era apaixonada por rosas e havia muitas delas pelo jardim. Sempre que possível, a rainha caminhava pelo jardim para contemplar a beleza das flores. Tudo parecia estar indo muito bem no reino. Mas o rei e a rainha estavam tristes. O grande sonho deles era ter um bebê. Ah, se tivéssemos um bebê, suspirava o rei. Se fosse uma linda menininha, sonhava a rainha. Seria perfeito, meu amor, falou o rei, beijando a mão de sua esposa. No som, nosso sonho irá se realizar, meu amado. Você vai ver, falou a rainha esperançosa. Pronto aí, continue. Longos meses se passaram. Após aquela conversa, num belo dia, enquanto a rainha caminhava pelo lindo jardim e contemplava as rojas, uma linda borboleta amarela pousou no seu ombro e falou, Minha rainha, espere mais um pouquinho, seu sonho em breve se realizará e você verá uma menina. E após dizer aquelas palavras, a borboleta amarela voltou para longe e a rainha sorriu ao ouvir as palavras daquela profecia. Meses depois, nasceu uma linda menina, o rei e a rainha colocaram o nome de Aurora. A alegria do reino era tão contagiante que o rei e a rainha resolveram organizar uma festa para comemorar a chegada da linda princesa. Foram convidadas seis fadas para serem madrinhas, que abençoariam a pequena menina com suas dávidas, com muitas dávidas. Quem aqui já achou a pequena, a bela adormecida? Eu, eu, eu. Eu, eu. Essa história, essa história até agora, essa história até agora tá igual ou tá diferente? Tá, tá igual. Tá um pouquinho. Certo. E me diga, quem achou aqui a malécula? Eu, 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 eu. Pronto, aí tá aqui, vamos lá então. Analise, continua aqui a história, na noite da grande festa. Na noite da grande festa, os amigos e parentes mais próximos do reino marcaram presença. Uma orquestra composta por violinos, flautas, trombones, trompetes e um piano, entoavam lindas melodias que eram ouvidas pelos oradores, cordores do castelo, do grande castelo. Pelos corredores do castelo. Pelos corredores do castelo. Assim que as fadas chegaram ao castelo, imediatamente foram direto ao quarto da princesa, onde a primeira fada a abençoou. O meu presente para você será a beleza. Você será a mais bela em todo o reino. Falou a primeira fada, estendendo a sua varinha mágica. O meu presente para você será a inteligência. Sua inteligência brilhará como o sol. Falou a segunda. O meu presente para você será a riqueza. Você será muito rica. Falou a terceira. O meu presente para você será a bondade. Não existirá moça mais bondosa que você. Falou a quarta. O meu presente para você será a felicidade. Você será muito feliz. Falou a quinta. Antes que a última fala a abençoar-se, um vento muito forte entrou pela janela, assustando a todos. Uma nuvem muito escura se abriu no teto. Se abriu no teto do quarto de Aurora. Do quarto de Aurora. E, junto a ela, uma figura com chapéu pontudo na cabeça e a capa preta desceu da vassoura naquele momento. Eita, quem era? Quem era? Quem era essa aí? É a Malévola. 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 Muito bem. Vamos, continue. Oh! As pessoas exclamaram. Ha, 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 ha. Aquela risada fez todos estremecerem. Era a fada malvada, que estava muito irritada por não ter sido convidada. Vejo que estão dando uma festa. Convidaram todas as fadas para o nascimento da princesa, mas se esqueceram de mim. Eu também tenho um presente para a menina. Todos fizeram absoluto silêncio e arregalando os olhos. Temerosos por saber que tipo de presente a fada malvada daria à linda princesa Aurora. Quando completar 15 anos, a princesa se ferirá em uma rosa de espinhos e morrerá. Deputou a fada malvada. Sua expressão era muito sombrio e ameaçadora. Assim que lançou o feitiço, foi embora em seguida, deixando-os muito alarmados. Então, aproximou-se a sexta e a última fada que devia ainda oferecer seu presente. Muito bem. Vamos lá, continuando. Seu presente, vai. Infelizmente, não posso desfazer a maldição. A princesa não morrerá, apenas dormirá por 100 anos até a chegada de um príncipe que se apaixonará por ela e acordará com um beijo a verdadeiro. Todos ficaram um pouco mais aliviados com o último presente, fazendo passar o grande susto. Mas, ainda assim, o rei ordenou aos servos do palácio se reteirar sem todas as rosas do castelo e as queimassem para evitar o pior. Anos passaram. Quando a princesa completou 15 anos, o rei e a rainha resolveram dar uma grande festa no palácio para comemorar o aniversário de Aurora. Enquanto seus pais verificaram os últimos detalhes da festa, a princesa resolveu caminhar pelo jardim do castelo. Atravessou o jardim principal, onde havia um lindo chafariz e continuou a andar, observando cada detalhe da natureza. Foi andando, andando, até que encontrou no final do corredor um lindo portão dourado com pedras preciosas. Ok, deixa eu levantar aqui. Pronto. Delicadamente, virou a maçaneta e entrou. Foi deslumbrada, ficou deslumbrada com tudo o que viu ao seu redor. Era um jardim secreto, cheio de rosas, das mais lindas espécies. Que jardim mais lindo! Nunca o tinha reparado. Que rosas mais belas, falou a princesa. A beleza das rosas atraiu tanto a princesa que ela não conseguiu apenas olhá-las sem tocá-las. Diante de tanto esplendor, a princesa Aurora caminhou até uma das rosas e a tocou. Naquele momento, seu dedo foi ferido no espinho que fez adormecer ali meio, no gramado do jardim. As horas foram passando e a grande festa estava prestes a começar. O rei e a rainha ficaram preocupados com a demora da princesa. Ela não acostumava a se atrasar. Também não a encontraram dentro do palácio. Sendo assim, pediram para que seu servo a procurasse em todo canto. Minutos depois, seus servos retornaram sua princesa nos braços e ela estava adormecida. Vossa majestade, encontramos a princesa adormecida em um jardim secreto, repleto de rosas. Jardim secreto de rosas? O rei perguntou confuso. Sim, majestade. É isso mesmo. Confirmou o servo. O servo. Continua aí. Como isso foi acontecer? A rainha perguntou preocupada. Não sei, minha amada. Ordenei que todas as rosas fossem retiradas e queimadas. Falou o rei com o semblante entristecido. A festa de aniversário foi cancelada. Infelizmente, a maldição se cumpriu. Um sono profundo fez com que a Aurora e todas as criaturas do palácio adormecessem. Após cem anos decorridos, o famoso príncipe do reino vizinho ficou curioso quando lhe contaram a história da princesa Aurora e ficou conhecida como Bela Adormecida. Sendo assim, preparou seu cavalo e cavalgou até o palácio em busca da princesa. Ao atravessar os grandes portões que protegiam a entrada do castelo, encontrou os guardas dormindo. Cavalgou mais um pouco e percebeu que todos ali moravam também, estavam adormecidos. Desceu do seu cavalo e entrou pela ponta principal, atravessando os corredores do palácio, até chegar ao quarto onde a princesa dormia. Assim que a viu, encantou-se com a sua beleza e apaixonou-se perdidamente. Não resistindo de tanta postura, tocou-lhe a face e deu um beijo em seus lábios, que a fez a despertar. Imediatamente, Aurora abriu os olhos e sorriu para o príncipe, parado à sua frente. Naquele mesmo instante, todos do reino acordaram do sono profundo. Sono profundo. Aí, termina aí. Emocionados, emocionados. Emocionados, o rei e a rainha agradeceram ao príncipe por tê-la convidado após um longo sonho de sonhos. Apaixonados por um pelo outro, o príncipe e a princesa se casaram dias depois no jardim do palácio e viveram felizes para sempre. Ok. É, Micael tá fazendo bagunça com a menina aí, fazendo susto a menina. Sei não, viu? Pode ser eu que vou levar. Pode ser o meu primo. Ah, é teu primo? É, eu pensei que era Micael, o bichinho. Aí, tava aí, toda brincando. É, é Samuel. Oi. A menina, vamos começar ali. A Branca de Neve. Branca de Neve era uma vez num reino bem distante. Uma linda rainha que vivia em um magnífico castelo. Ela era muito bonita e amorosa. Todos os castelos a amavam, principalmente o rei, que era apaixonado por ela. Nada faltava no castelo. Havia muita fartura. O rei e a rainha eram muito felizes. Em uma noite fria de inverno, a rainha estava sentada no sofá da sala, com a lareira à mesa, lendo um livro, enquanto a neve caía do outro lado da janela. Naquele momento, ela fez um pedido. Seu desejo era ter um bebê, cuja pele fosse branca como a neve. E assim, após alguns meses, o seu desejo se realizou. Nasceu uma linda menina, cujos olhos eram azuis, como um diamante. Cabelos bem pretinhos, como a jabuticaba. E a pele bem branquinha, como a neve. O rei e a rainha ficaram ainda mais felizes com o nascimento da menina. E lhe deram o nome de Branca de Neve. Porém, a felicidade não durou muito tempo. A rainha ficou muito doente e acamava e veio a falecer. Todas as pessoas que moravam no castelo chocaram muito com a morte da rainha, pois ela era muito querida e amada por todos. O rei ficou muito triste com a perda da esposa. Entretanto, meses depois... Preocupado com a filha, que ainda era pequena... Preocupado com a filha, que ainda era pequena, o rei decidiu se casar novamente. Pois precisava encontrar alguém que o ajudasse a cuidar da sua filha. E assim, ele viajou por alguns dias, até que encontrou uma mulher para... Ser sua esposa. Para ser sua esposa no lugar da rainha. Ela era alta, muito bela e também muito vaidosa. Seus cabelos também eram pretos e longos. Pretos e longos. O rei ficou encantado com a sua beleza. E assim o rei pediu em casamento. O casamento aconteceu poucos dias depois, em um belo domingo ensolarado. O rei agora tinha uma nova rainha. O que poucos sabiam é que ela, além de vaidosa, era... A nova rainha era também muito invejosa e guardava muitos segredos. Quando se mudou para o castelo, trouxe consigo um espelho mágico que podia falar. Certo dia, toda vaidosa rainha foi até o quarto e ficou em pé diante do espelho mágico e perguntou... Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Minha querida rainha, não há ninguém mais bela que Vossa Majestade. Obrigado, espelho mágico. Rainha sorriu e agradeceu ao espelho. Ao espelho, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Ao espelho. O tempo passou... O tempo passou e Branca de Neve cresceu e se tornou a linda menina. Todos admiraram pela sua simplicidade e beleza. O rei precisou viajar a negócios e novamente a rainha tornou a perguntar ao espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Minha rainha, Branca de Neve é a mais bela que Vossa Majestade. O que? Branca de Neve? A rainha repetiu furiosa. Não pode ser. Vou dar um jeito nisso. Ela falou e saiu batendo os pés. Naquele mesmo instante, a rainha se encheu de fúria e foi ao encontro de seu melhor caçador. Ele deu uma ordem. Encontre Branca de Neve, traga-me o seu coração. A rainha lhe ordenou, entregando-lhe uma caixa com o cadeado. As ordens, Vossa Majestade, falou o caçador curvando-se em reverência antes de se pôr ao caminho. O caçador foi até o jardim do castelo, onde Branca de Neve sentada em frente aos chafariz, observando as lindas aves que ali cantavam. Ela gostava muito, ele gostava muito de Branca de Neve. E vendo o coração tão puro e bondoso da linda menina, não teve coragem de cumprir a ordem pela rainha. Ele caminhou até ela e lhe contou que corria perigo. Assustada, Branca de Neve pediu que ele ajudasse. E assim o caçador a levou até a floresta e a escondeu em uma caverna. Em seguida, o caçador caçou um cervo e tirou seu coração e o entregou à rainha como se fosse o de Branca de Neve. Branca de Neve ficou ali na caverna preocupada, pensando em como faria para comer e se abrigar do frio. E foi naquele momento que apareceu um lindo coelhinho e a levou até uma pequena casinha onde ela pudesse ficar. A casinha era tão pequenininha que Branca de Neve teve que se agachar para passar pela porta da casa. Estava tão bagunçada que imediatamente ela resolveu organizar todas as coisas que estavam jogadas pela casa. Ufa! Está tudo limpinho, falou Branca de Neve. Assim que terminou a organização. Como estava exausta, subiu as escadas que davam para o quarto à procura de uma cama para dormir. Todos eram muito pequenas, mas ela encontrou uma que foi do tamanho ideal e ali adormeceu. Horas depois, os donos da casa retomaram do trabalho. Eles eram o mestre, o Dengoso, o Atim, o Feliz, o Zangado, o Dunga e o Soneca. Eram sete anões. Assim que abriram a porta da casa e levaram um grande susto, a casa estava limpa e organizada. Cuidadosamente foram caminhando pela casa e subiram as escadas. Abriram a porta do quarto e viram Branca de Neve dormindo. Crá! Crás! Hora, hora! Tem uma menina dormindo em sua cama zangado, falou Atim. Todos olhavam... Não, aqui, silêncio. É aqui, ó. Silêncio, ela está dormindo, falou o mestre. Naquele momento, o Zangado, já irritado por ter alguém dormido na sua cama, tropeçou no pé do Feliz e acabou acordando Branca de Neve, que levantou assustada. Todos olhavam curiosos, educadamente. Branca de Neve lhe contou uma história que explicou que estava em perigo e que precisava de um lugar para ficar. E assim, os sete anões fizeram um trato, um trato Branca de Neve. Poderia ficar se, em troca, ela cozinhasse e cuidasse da casa. Ela aceitou prontamente e passou a viver ali com eles, feliz da vida. Branca de Neve não abra a porta para estranhos. Tome cuidado. Os sete anões aconselhavam todos os dias, antes de sair para trabalhar. Em uma tarde, enquanto Branca de Neve lavava a louça, uma velhinha passava no bosque e a viu pela janela e perguntou Bom dia, querida. Será que você pode me dar um copo d'água? Estou muito cansada. Vendo que a velhinha carregava a cesta nas mãos e parecia bem cansada, Branca de Neve abriu a porta que entrasse. E aí, entrou um copo d'água. Assim que bebeu a água, a velhinha falou. A velhinha falou. Muito obrigada, querida. Pegue essa maçã como agradecimento. Vamos, experimente. E entregou a ela uma maçã viçosa, bem vermelha, que Branca de Neve mordeu um pequeno pedaço. Quem gosta de maçã aqui? Esmaiou em seguida. Eu. Espera aí, espera aí. Quem gosta de maçã aqui? Eu. Eu. Eu também. Quem já tomou suco de maçã? Eu não. Eu não. Bebe, eu já tomei e não gostei. Ah, já tomei. Já tomou e não gostou? Aham. Certo. Eu nunca tomei. Pronto. Vai aí. Continua. Esmaiou em seguida. Isso. Muito bem. Agora sou a mulher mais bela em todo o reino. Disse a velhinha que, na verdade, era a rainha disfarçada. Quando sete anões chegaram do trabalho, encontraram um pedaço de maçã e Branca de Neve caída ao lado. Dentro da cozinha, logo descobriram que a fruta estava envenenada. Desesperados, tentaram acordá-la a todo custo, mas todo sacrifício foi em vão. Tristes com a partida da querida Branca de Neve, resolveram colocá-la no caixão de vidro e ia levá-la até o bosque, para que todos os amigos da floresta pudessem vê-la. Ela só poderia acordar e receber um beijo apaixonado. O príncipe de um reino vizinho cavalgava por ali naquele exato momento, quando a avistou imediatamente e desceu do seu cavalo e caminhou até ela. Quando mais perto ela chegava, mais se encantava com a beleza de Branca de Neve, educadamente pediu licença aos sete anões que choravam inconsoláveis. Retirou o vidro e acariciou o rosto dela e a beijou carinhosamente. Naquele instante, Branca de Neve acordou e contemplou a presença do lindo príncipe que sorria para ela. As lágrimas de tristeza se transformaram em lágrimas de alegria e ambos foram aplaudidos por todos. Assim que o rei voltou de viagem, descobriu tudo o que havia acontecido. Pediu para que os guardas prendessem a ex-rainha nas masmorras para sempre. Dias depois, Branca de Neve e o príncipe tiveram um casamento mágico no magnífico castelo, na presença do rei, dos sete anões e dos animais que viviam na floresta e viveram felizes para sempre. Muito bem. Gostei da leitura também, viu? Ah, é... Vou pedir para outra menina ler. Quem é que quer ler das meninas? Eu! Eu! Eu vou começar pela sequência aqui que tem aqui, viu? Aí começa com a Ana Cecília, depois vai ser a Anaí, viu? Porque a Anaí está com o nome de Carla. Aí ficou na sequência aqui. Ana Cecília! E? Vamos lá, você vai ler sobre os dois irmãozinhos. Tá. Era uma vez, dois irmãos, uma menina e um menino, chamada Joana e o João, que viveram na floresta com sua madracha. Como ela era muito má para eles, as duas três decidiram fugir, assim que tivesse uma oportunidade. Este dia chegou em uma manhã bem cedo, enquanto a madracha ainda estava dormindo. E o João, enquanto a madracha ainda dormia, saíram de casa sem fazer barulho, depois de muito andar, os recusados resolveram parar junto a um viveiro. Para descansaram um pouco. Aí que eles não sabiam que sua madracha já tinha encontrado, e os seguiam silenciosamente através da floresta. Como estava muito quente, voando perto do próximo de mim, posso fazer um pouco da água, um pouco de água deste ribeiro de onda? Ao que Joana respondeu, sem suspeitar, que a madracha feiticeira tinha lançado um feitiço sobre as águas daquele ribeiro. Claro que sim. Andamos muito, está muito calor, deve estar com sede. O irmão de Joana, assim que percebeu, o primeiro gole, transformou-se em uma coça. Já? Em uma coça. Sim. Em uma coça. Ok. Oh, meu querido irmão. Todos os dias, o menino Costa gostava de correr pela floresta, deixando a irmã, muito preocupada. Junzinho, sabes bem que não gosto de andas por aí sozinha, pois tenho medo de um caçador me encontre e te leve. Mas o menino Costa era muito jovem e curioso. Não resistia a fazer o mesmo todos os dias. Um dia, já perto da hora do almoço, a gente não assistiu em casa, ferido, tinha sido atendido pelo turismo de caçador. Joana, muito aflita, leva o irmão para dentro de casa e começa a... Tra... Comece a... Tra... Como? Comece a... Comece a... Ah, sim. Ah, eu entendi agora. Vamos. Comece a tratar... Comece a... A ferida. A ferida. A ferida. O caçador perseguiu o menino Costa. Tá chovendo aí, tá? Tá. Aqui tá chovendo muito, muito, muito. Pois é, aí tá muito forte aqui, aí por isso que eu não escutei, viu Ana? Eu não tô escutando direito não, mas eu tô acompanhando, vá. O caçador que perseguia o menino Costa era muito persistente e sentiu, seguiu as pegadas da Costa até a casa dos dois irmãos. Quando lá entrou, viu Joana do lado da Costa e a irmã a ver. O caçador exclamou, por favor, não mate minha porta. Mas o caçador nem sequer olhava para a porta, maravilhado com a beleza do seu irmão. O jovem caçador apaixonado por Joana, pergunta-lhe se quer casar com ele e morar no seu caçador. Meu Deus, logo os da menina. Juntamente com o menino Costa. Eita, esta feita com alegria, o jovem caçador e 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 o jovem caçador é um príncipe celebrando como uma grande festa. Um ano mais tarde, o jovem caçador e 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 o jovem caçador Aqui tá um poró, professora. Aqui tá diminuindo mais, mas já tava bem forte. Aqui. Aqui tá, aqui. De como eram felizes. Joana e... Olha o poró. Tá forte aí, tá? Tá forte. Aqui tá muito forte, aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. Mostra aí. Obrigado pra não levar choque, viu? Professor, tá muito... Menino, como tá fortão. Veja, aqui já passou. A vacina agora diminui. Professor, aqui tá chovendo tão forte que até... Aqui virou uma lagoa. Tá escutando? Menino, como tá forte. Que até o vento, quando bate, parece que tem alguém subindo no meu ouvido. Ah. Professor, abaixa um pouquinho pra mim tá minha água aí. Sim, tá certo. Olha o poró. Tô vendo. Um menino corta a chegar aos ouvidos da clama das madrastras, deixando, deixando a furiosa, a madrastra, decide então castigá-los a todos, roubando-lhes. Beste d'água, o filho de Joana, a malvada, feiticeira, é parte do Bernardo, desfarco de criada. E prepara-se para levar o menino, mas desde que chegou o príncipe e a fé, sabendo a intenção da madrastra, saca da sua espada mágica e respira todos os poderes da madrastra malvada. Como a madrastra já não tem os seus poderes do feitiço, é febrado e a costa limita. Pronto, aí, tá bom? E a costa limita. Olha, me perdi. Deita o celular, Ana Cecília, fica melhor, tá no finalzinho aí, ó. Como a madrastra já não tem os seus poderes... Como a madrastra já não tem os seus poderes do feitiço, poderão viver felizes para sempre. Isso, muito bem. Isso, muito bem. Felizes para sempre. Muito bem, eu escutei. É porque meu microfone tava mutado, certo? Se quando for ler, deixa o celular deitado que fica melhor pra você pegar e ler, viu? Ele em pé assim fica muito pequenininha a letra. Tá certo. Aí eu vou pedir agora pra... Certo, eu vou pedir pra Anaí começar a ler. Vamos lá, Anaí. Cinderela. Tá certo. Eu amo esse filme. Posso ler? Pode, comece. Era uma vez... Era uma vez... Eita. Era uma vez um... Vivo. Muito rico. Que morava com sua... Única filha. Sim... Cinderela. Ela... Ela... Ele se... Preocupava... Preocupava... Muito com... Com... O... Futuro... Dela. É... Por... Por... Isso... Por isso... Resolveu... Se... Casar... Novamente... Cas... Caso... Se... Com... Uma... Mulher... Que... Também... Era... Viúva. Ela... Também... Tinha... Duas... Filhas... O... Homem... Após... Alguns... Tempos... Casado... Ficou... Seriamente... Doente... É... Espera aí... Certo... Eu estou... Aí você vai no seu ritmo... Ficou... Seriamente... Doente... É... É... Doente... É... Vi... Veio... 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 A... Fa... Falência... A... Falecei... 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 O... A... Está na aula... Na aula... Está na aula... Está na aula... Bebê... Diga... Oi... Marconildo... Oi... Bebê... Oi... Dá... Oi... Oi... Não... Tem que falar... Onde é ele? Onde é ele? Oi bebê, tá na aula A aula? É, tá na aula É a aula É a aula É a aula Vai pra lá, vamos Peraí professor Tá certo, eu aguardo Ai, ai, minha coluna tá doendo Pronto Amanhã é a aula de importar Eu parei aonde professor, que eu me perdi? Você parou aqui, ó A madrasta e suas filhas A falecer A padrasta e suas filhas Que tinham Ideja Da Bela Beleza E Alegria Irradiante 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 De cinderela Fizeram Fizeram Dela A sua Criada Criada Cinderela foi Obrigada a Ver Vestir Vestir Roupa Roupas velhas Roupas velhas Rasgada 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 A Pequena Menina Passou A Trabalhar De De manhã De manhã Até O O A Até a noite Todos Os dias Ela Lavava Passava Varria Conzeava Costurava Costurava E Cozinhava Costurava E Cozinhava Em Em Enquanto Enquanto A Madrasta E As Irmães Se Divertia E Passava Passeavam 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 Eis Que palavra é essa? Espanjando Muito bem Espanjando As Cri R Riquezas Da Do Va Falecido Falecido Homem Muito bem Vamos para a próxima Vamos Sim, vai Continua Pode ir Essa mesmo? Vamos Cinderela Vamos Cinderela Ande logo Com isso Estas De Demorando Está Demorando Demais De Mais Está Demorando Demais Dizia A madrasta Isso Dizia A madrasta Aqui Já Já Estou Indo Estou Quase Terminando Respondi A cinderela Com O Teu Com O Suor O Suor Cor Correndo Pela Face Face Escorrendo Pela Face Agora Esse outro Aqui Cinderela Cinderela Em Em Não A Cinderela Andava Sempre Suja Pois Vivia Trabalhando Seus Irmãos É Suas Irmãs É Madrastas Madrasta Até Ler Ler Até Ler Até Ler 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 O Apelido De Gata Burralheira Está certo? É Está certo Continue Está certo Estou 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 Não, não, não. Do outro lado do bosque havia um lindo castelo onde morava o rei. A rainha é o príncipe, o rei lamentava a falta de uma esposa. Era para seu filho e teve uma ideia. Teve uma ideia. Resolveu dar uma grande chance. Não, resolveu dar uma grande festa. Um baile convidando todas as moças do reino. Pois assim seu filho teria a oportunidade de escolher uma delas para ser sua esposa. Tem alguém aí do seu lado, ela dando cola, que eu estou escutando daqui, viu? Não. Então a porta está fechada. Pois eu estou escutando alguém aqui dando cola, assim, falando, né? Mas tudo bem, viu? Não, eu estou no quarto. Não, eu só estou brincando, viu? Eu sei que eu escutei aí. Eu acho que foi alguém na hora que você falou, aí alguém falou. Mas está indo bem, viu? Parabéns. Vamos lá, continuando. É assim, os mensageiros do rei de distribuíram muitos convites. Convidando todas as moças do reino. Dentre elas. Dentre elas. Dentre elas. Dentre elas. Dentre elas. Dentre elas estavam Cinterela. 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 Entre elas, Cinderela e suas duas irmãs. Assim que foi. Ficou. 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 Assim que ficou sabendo da grande festa, Cinderela pegou um... O antigo... O antigo... O antigo vestido... Ras... 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 Rasgado... 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 De sua... Fale... Falecida mãe... Falecida mãe... É o resolver... Reformou, reformou. Reformou, ela estava muito ansiosa para a festa, pois... Está tudo travado. Está não, aqui estou escutando ela direitinho. Pois sempre ficava sozinha em casa, trabalhando, enquanto suas irmãs e madrastas... Passeavam... Passeavam... Essa... Essa... Você foi no banheiro. Está certo. Essa seria a... Seria a grande oportunidade de se divertir. Divertir. Divertir um... Espera aí. Um pouco. É... Até... Mesmo... Quer... Saber... Quem sabe... Conquistar... Conquistar o... Coração... Do... Do... Muito bem. Muito bem. Aí eu vou pedir para outra pessoa ler, senão não vai dar tempo. Viu? Parabéns. Continua assim. Quarta-feira eu quero... Lendo de novo. Vamos aqui agora... Falta quem? Falta quem? Falta Jardison. Quer ler Jardison? Jardison? Quer ler? Quer ler? Ana Laura, quer ler? Aí Guilherme, já leu Guilherme? Não. Aí... Cinderela trabalhou... Acabou. Cinderela trabalhou em suas poucas horas vagas, reformando aquele pedaço de pano, até que finalmente conseguiu concluir. O alto ficou melhor do que eu esperava, falou Cinderela, emocionada ao completar o seu vestido, recém formado. O dia do bairro finalmente havia chegado. Todas na casa estavam agitadas. Cinderela, passe o meu vestido agora, ordenou sua irmã mais velha. Cinderela, limpe o meu sapato, ordenou sua irmã mais nova. Espera aí... Aí já... Vai já mais nova... Mais nova, né? Pronto. Agora, Cinderela. Muito bom. Cinderela, pentei o meu cabelo, ordenou a madrasta. Já estou indo, falou Cinderela, enquanto corria pela casa sem saber quem atendia primeiro. Cinderela ajudou uma a uma. Quando terminou, correu para o quarto para se aprontar. Abriu o guarda-roupa e retirou do cabelo seu lindo vestido. Em seguida, vestiu-se, desceu as escadas e encontrou suas irmãs na sala. Estou pronta, falou Cinderela. Pronta? Ha, 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 ha. A madrasta gargalhou. E quem disse que você vai? Perguntou sua irmã mais nova. Cinderela. Você não vai? Você não vai? Cinderela, você não vai. Falou a irmã mais velha, enquanto olhava o vestido dela com os olhos invejosos. Mas todas as moças do reino foram convidadas, falou Cinderela. Quase todas, menos você, retrucou a irmã mais velha, que em seguida rasgou o vestido de Cinderela de cima a baixo. Cinderela não podia fazer nada e não chorava. As irmãs e a madrasta saíram levemente para o bairro, enquanto Cinderela ficou chorando, por não ter mais nenhum vestido que lhes servisse e que pudesse usar para ir à festa. Naquele exato momento, um brilho muito forte invadiu o ambiente e uma mulher surgiu entre as linhas. Ela tinha um olhar carinhoso e vestia um belo manto azul. Não chore, minha filha. Estou aqui para ajudá-la. Quem é você? Perguntou Cinderela, admirada. Admirava a beleza. Mulher à sua frente. Notando que ela segurava uma joaninha mágica. Sou sofada madrinha. Não se preocupe. Vou dar um jeito nisso. Falou ela assim. Que olhou para o vestido de Cinderela. Imediatamente apontou sua varinha mágica em direção ao vestido. Rasgado. Transformou em outro deslumbrante. Deslumbrante. Uau! Nossa! Que vestido maravilhoso. Esclamou Cinderela. Encantada com o resultado. Encantada com o resultado. Que bom! Que gostoso! Anda! Anda! Venha logo! Pediu a fada madrinha. Enquanto levava Cinderela até o jardim. Em seguida, apontou a varinha para uma abóbora e a transformou em uma linda carruata. Prontinho, disse a fada. Agora, você já pode ir ao baile. No castelo. Porém, com uma condição. Quando o sino soar meia-noite, você deve sair imediatamente. Oh! Muito obrigada, querida fada madrinha. Agradeceu Cinderela. A corruagem a levou até a entrada do baile. Assim que desceu, a escadaria do palácio contemplou o lindo salão decorado. Estava lotado. Havia jovens de todo o reino. Assim que havia o príncipe dançando com uma das candidatas, Cinderela ficou tão encantada com ele que passou a observá-la. A cada passo, desejando a todo instante estar em seus braços dançando. Quando ele finalmente a avistou, foi passar à primeira vista. Aproximou-se dela e a tirou para dançar. Cinderela ficou radiante. A partir daquele momento, o príncipe só dançou com ela durante o restante da noite. Suas irmãs e a madracha ficaram furiosas quando virem que Cinderela estava no baile. Ainda por cima dançando com o príncipe. Agora, só um minutinho. Está bom. Vai! Está bom. Embora porque perguntou ao príncipe, não tenho tempo para lhe explicar. Me desculpe, respondeu Cinderela. Enquanto corria em direção às escadas, assim que ela se foi, o príncipe ficou perdido sem nada entender. Ele ficou desesperado. Ele precisava encontrá-la. Cinderela havia mexido com o seu coração. O problema é que ele não sabia o sã modo. Vão solteira. Encontramos um pé de sapato. Perdido no salão. Próximo às escadas. Falou um dos guardas do castelo. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço-lhe. Já pensando na possibilidade de encontrar a sua amada. a sua amada. Ele analisou. Caiu. Foi a conexão. Não. Ele está falando desligado. Ah, estou falando desligado. É, aí. Mas não saiu. Certo. Pronto. Ele analisou cuidadosamente o lindo sapato de cristal por algum tempo, até que ordenou que ele procurassem em todo o reino o pézinho que servisse naquele lindo sapato. A dona daquele sapato seria a escolhida para se casar com o príncipe. Para ele, o baile havia acabado. No dia seguinte, o mensageiro do príncipe visitou todas as casas das jovens que foram ao baile. Naquele dia, porém, não havia encontrado nenhum paizinho que servisse naquele sapato de cristal. O sapato, ninguém tinha o número que a Cinderela usava, não? Não, tinha não. Porque foi feito com a magia especialmente para ela. Continue. Chegou a última casa. Chegou a última casa de Cinderela. Assim que suas irmãs ouviram o recado dos mensageiros, dos mensageiros do príncipe, correram para ver quem seria a primeira a experimentar o sapatinho. Aí, esse sapato tem que servir em mim, disse a mais velha, esperando o... experimentando o pé para caber no sapato. Esse sapato não serve em você. Eu vou experimentá-lo agora, falou a irmã mais nova, arrancando o sapato do pé da sua irmã. E assim, as duas experimentaram o sapato, mas ela realmente não serviu em nenhum das duas. O mensageiro então perguntou que não havia mais nenhuma moça que morasse ali. A madrasta olhou para as filhas e disse... E disse... Não, não existe mais ninguém. Isso. Não, não existe mais ninguém. Mais forte. Espere. Deixem-me experimentar, disse Cinderela, que havia escutado as conversas de longe. Cinderela se aproximou, sentou e experimentou o sapato. Que serviu como uma luva, assim que ela o calçou. Quando a madrasta viu que o sapato havia servido, imediatamente fez com que ele caísse e quebrasse. Ouvi perdoe, foi um acidente. Fingiu a madrasta, mal conseguindo esconder um sorriso. E agora, convirei provar ao príncipe que o sapato serviu nessa jovem moça. O mensageiro, o mensageiro perguntou preocupado. É agora que vai vir. É agora. Agora sim. Não se preocupe, senhor. Espere um momento, por favor. Falou Cinderela, enquanto foi até seu quarto e voltou com outro pé no sapato. Entregando-o ao mensageiro, provando-se a verdadeira dona. Assim que recebeu o profédio, o sapato do cristal, o mensageiro, agora o senhor lindente, agradeceu a Cinderela e voltou para o palácio. Quando se encontrou com o príncipe, ele encontrou as boas mortas. Então, encontrou a dona do sapato do cristal? Sim, vossa majestade. Encontrei. Quer uma notícia? Qual é o nome dela? Seu nome é Cinderela, vossa majestade. Muito bem. Reuna todos do castelo e preparem um grande banquete. A festa será amanhã ao pôr do sol. O príncipe ordenou que buscassem Cinderela e a trouxessem para o castelo, para que se preparassem para o casamento. No dia seguinte ao pôr do sol, Cinderela e o príncipe herdeiro se casaram na varanda do palácio. E foram felizes para sempre. Pronto. Foram felizes para sempre. Aí, deixa eu ver quem é que tá aqui. Na sala, pra eu ver. Ô, professor! Oi! Quem já leu, vai ler mais alguma coisa ou vai fazer nada? Vai, vai ler sim. Eu vou mandar ler um parágrafo pra todo mundo. Manoel, você quer ler? Manoel, quer ler? Professor, eu já li essa história já. Já li essa história já. Sozinho. Manoel... Manoel... Pergunta no chat, professor. Manoel, eu não uso chat. Eu uso chat, mas eu acho que ele tá aí com o microfone. Ele abriu, mas não falou. Não escutou. É, deixa eu... Deixa eu perguntar. Olha aí. Eu acho que é o som dele. Eu acho que não vai não. Samuel, lê aí. Caixinhos dourados e os três ursos. Todo mundo me interrompe. Aí eu não consigo falar. Aí ele. Aí ele. É o que que ele disse? Eu disse que todo mundo fala ao mesmo tempo. Eu não consigo falar naquela hora. Você quer ler ou não quer? Não, não quero falar. Tá bom então. Tá certo. Mute o seu microfone. Ok. Samuel, lê aí. Essa parte aí. Tá bom, professor. Eu vou ler. Caixinhos dourados e os três ursos. Era uma vez três ursos. Mãe ursa, papai urso e filhinho ursinho. Que moravam em um lindo bosque. Eles viviam em uma casinha que foi construída pelo próprio papai urso. Nas noites frias, o papai urso acendia a lareira e se sentava confortavelmente em sua grande poltrona, onde lia seus livros sobre grandes aventuras. Mamãe urso também se reunia na sala e se sentava em uma poltrona média, onde lia seus romances. Já o filho ursinho sentava-se em uma pequena poltroninha própria para o seu tamanho, onde lia seus contos de fadas. Nas noites mais quentes, os três ursos convidavam os amigos do bosque para visitá-los e faziam uma linda festa musical. A mamãe ursa tocava piano, o papai urso tambor e o pequeno ursinho seu pequeno violino. Os convidados adoravam as músicas tocadas pelos ursos. Nas manhãs ensolaradas, a família do urso gostava de fazer passeios no bosque. Nesses passeios, o ursinho adorava aprender coisas novas, como o nome dos animais e das belas flores. Em um lindo dia ensolarado de outono, enquanto o papai urso varria as folhas secas do quintal, mamãe ursa preparava um delicioso mingau para o café da manhã. Minha mãe precisa de ajuda para o passeio que faremos pelo bosque. O pequeno ursinho chamou sua mãe lá do seu quarto. Minha mãe está ocupada, estou preparando o mingau para o café da manhã. Peça ao seu pai. E assim o pequeno ursinho chamou pelo seu pai. Papai, venha até aqui, por favor, preciso de ajuda para me vestir. Estou ocupado, recolhendo as folhas secas que caíram no quintal. Peça a sua mãe, falou o papai urso. Mamãe, mamãe, papai não quer me ajudar, reclamou o ursinho, o pequeno ursinho. Ora, se vocês não colaborarem comigo, não consigo terminar o mingau que iremos comer depois do nosso passeio. Mamãe ursa, falou mamãe ursa enquanto corria com as tarefas na cozinha. Assim, o papai urso subiu as escadas e foi até o quarto do seu filhinho para ajudá-lo a se vestir. Lá na cozinha, mamãe ursa despejou o mingau que havia acabado de preparar em cada tijelinha para esfriar enquanto faziam o passeio pelo bosque. Quem gosta de mingau aqui? Eu. Eu gostava. Oxe, tu não gosta mais não? Não. Minha mãe disse que eu já sou grande demais. Oxe, mas quem gosta de papa aqui? Eu. Eu não. Eu gosto até hoje, mesmo sendo grande. Eu gosto de papa. Professor. Para comer comida eu não preciso de idade não. Professor. Eu não preciso de idade não. Oi. Olha só isso, não sei se está certo. Se é o pai, que se Networkڤ, qual é o pai? É um passo mesmo. Esse pedaço aqui é separado. Happy teacher days! How do you say? Aí eu não tô vendo o restante, não. How do you... How do you say? Aí eu não sei, não. Tem aí uma palavra aí que eu não tô vendo, não. Eu vou passar assim pra cima, assim. Devagar, devagarinho aí. Feliz professor, feliz dia dos professores. Como você... Desde... Essa aí eu não tô sabendo ver, não. Pera aí, Bé. Desde... Desde não sei o quê, classe... Classe... In... In... V... In... O quê? L... In, aceita? Então, essa última parte eu não sei, não. SH, SH, SH... SH não sei. Olha, a gente vai parar aqui, então, essa leitura. Eu vou abrir lá a tia Gil pra gente pegar e finalizar a aula. Certo? Paramos no ursinho, viu? Nos três ursinhos. Tem que lembrar, viu? Vocês vão... Por quê, professor? Tem que me lembrar que a gente parou nos três ursinhos. Sim. Sim. Tia Gil? Eu não acabei. Tia Gil? Eu já. Já posso... É? Já terminaram? Eu já. Não, calma que você ainda falta quatro minutos. Já terminaram? Eu já. Não. Sim. Sim. Só sai quando Laurinha terminar, viu? Vai, Laurinha. Que todo mundo tá dependendo de você. Eita, que chuva, hein, Gil? Meu Deus, tá... Oi? Puta. Tanta água. Entupiu a caia. A água caiu, Jess. Só graça. Eita. Na casa de Ana Cecília também tava... O quintal tava inundado. As bananeiras... As bananeiras... As bananeiras de... As bananeiras de... Quintal tá parecendo uma lagoa. Eita, Caliane. As bananeiras de... 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 De Dorinha. De Isadora. Tava muita água caindo nela. Quer dizer, inundou aí? Foi? O quintal? Foi, Caliane? Foi, tá cheio de água. Eita. O senhor pode me chamar de Dorinha Iris ou... Ou de... Dorinha Pink. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Melhor Dorinha. Que uma vem na YouTube e a outra vem na Pink. Tá chovendo de novo, ó. Dela. Laura Tauane terminou. Aê. Diga, Manuel. No mundo dos jogos. É... É só pra falar... Professor... Como eu falei... Eu já consegui... Já consegui recuperar meu celular e não pra mais economia. Muito bem. Muito bem. Então... Vai criar o que, menino? O sei lá... Outro grupo... Outro grupo sem áudio. É porque... É porque ele... É porque eu tive de excluir o grupo sei lá e todo mundo saiu dele porque... Eu tive de excluir. Não, passa mais grupo não, menino. Tem só o grupo da escola mesmo. Você é de muito grupo não. Nem estudando. A pessoa quando faz o grupo, aí termina de falar. Quando terminar a aula online, eu vou desfazer os grupos todinho. É os quatro sextos que eu tenho. É... Quando terminar a aula online, aí dizer assim... Não tem mais aula online. Aí eu digo tchau, gente. Não vai ter mais... Não vai ter mais aula online, aí eu vou desfazer os grupos. E quando é que vai ser essa bênção, professor? Ah, meu filho, quando você tiver vacinado... Você tiver vacinado em outubro, já começa a vacinação de 10 anos, viu? De 11 também. Eu vou colocar 10 anos esse ano. Eu tenho 11. Saí em outubro. Pois é, aí vocês vão se vacinar. Eu faço novembro. É, professor. Só que eu descobri... Eu faço em outubro. Que eu sou só meses mais velho que todo mundo aqui, ó. Vê isso? Ah, tá certo. Mas isso é normal. Laura, terminar, senhora. Laura, não. 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 Vou tocar o sino. Vou tocar o sino. Espera aí. Aqui, hein? Pensei o que é. Manuel já saiu. Eu nem toquei o sino ainda. Eu não soube da escola. Pra mim, ele brigar com ele igual minha mãe brigou comigo. É, deixa eu ver aqui. Campanha escolar. Eu, às vezes, boto. Porque, às vezes, eu fico brincando com as irmãs, aí ela do recreio. Aí eu pego no hotel e boto. Tchau. 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 Até amanhã. Tchau. Tchau.